E aí, tá pronta a liça assim? Uou! Depois que você refelar a sua boneca surpresa, tem muita coisa legal que você pode fazer pra reutilizar a embalagem. Vamos mostrar como fazer alguma das nossas ideias favoritas. Pra fazer arte com areia com seu tubo, você precisa de um tubo, areia colorida e um funil. Primeiro, você escolhe a areia colorida que você quer usar. Eu vou usar essa areia azul bem clarinha. Ela é muito bonita. E essa roxa tão linda. E também... Uma laranja ao pôr do sol. Vamos colocar o funil no tubo e despejar areia. Super fácil! Despeje a próxima cor que você quer usar no funil e repita até chegar ao topo. O que mais dá pra fazer? Reciclar é legal. E ser grato também é legal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um gratitubo. Primeiro, decore o seu tubo vazio. Pode usar tinta, adesivos, papel colorido... O que você quiser. Escreva em pedaços de papel o porquê você é grata. Ou então, frases fofinhas. Coloque tudo no tubo e é só pegar quando quiser ou se precisar de algo que te faça sorrir. Gratitubo! A gente inventou isso agora! Fazer um instrumento musical vai ser bem legal. Você vai precisar de fita colorida, fita adesiva, papelão, milho de pipoca, arroz, lentilhas, pompons coloridos e cola. Primeiro, decore o tubo com fita e depois cole os pompons. Pegue um pedaço de papelão, dobe pra frente e pra trás que nem uma sanfona. Uau, 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 uau. Cole e prenda o papelão na parte de dentro do tubo. Coloque o milho de pipoca, as lentilhas e o arroz no tubo. Uau! Aqui estão as lentilhas. Lentilha! Mas o que é lentilha? Lentilha é um tipo de grão. Ah! Eu não sabia disso. Não vamos nos esquecer da tampa. Feche com força, mas não muita. Tem tantas coisas legais pra você criar. Artesanato, acessórios pra cabelo, kit de viagem, o seu tubo pode ser um cofrinho ou um vaso de flores. Você decide. Mas verifique se os materiais são adequados pra crianças. Conte pra gente suas ideias tubulares aqui embaixo. Tchau!